Sim, sim, sim Sim, sim Oi, 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 oi Eu não sou peso pena eu peso a pena é outra classe Os punk beats e o tema eles me dão a outra face Essa noite eu não dormi muito bem Pensando pra quem vive sobre o tempo difícil ser zen E pro capital só vale juntar tudo o que pode Um de geral é inimigo mentalidade veram royale Diz que a vida é um game e achei que era play-fi Cadê meu prêmio após ter matado tantos chefes? Vários perderam a essência Tão igual o filho de uma eterna descida Atrás da próxima tendência Mas que essência é essa sem ciência Que abensa qualquer luxo é influência Quem escapa dessa influência? É o proceder, quem escolta Cê vê, muitas ideias são que nem o mar Chega um ponto que não tem mais volta Nem tudo é caldo, nem tudo é maré Quem se aprofunda no que quer Quem tira onda onde não dá mais pé Foi o bem e foi o mal Foi tristeza e alegria O que se plantou na terra É o que se leva dessa vida Foi o bem e foi o mal Lealdade e bovardia Mas o bem que a gente faz É o que se leva dessa vida Acentuado o movimento queda ao lado Tan preciso, tan exacto, criminal Coordenada Sigo eu por todos os mapas Coleciono o que veo por la ventana Quero cerca a la ventana Quero cerca Onde se porque eu guardo Minha cabeça Coordenada Sigo eu por todos os mapas Coleciono o que veo por la ventana Sigo tus pasos Sigo tu paz Abre compas Ábrelo más Sigo tus pasos Sigo tu paz Abre compas Ábrelo más Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri